Um anime que deveria ser banido, mas não foi. Eu duvido você conseguir imaginar de qual anime eu tô falando, mas aposto que você vai concordar comigo. Embora seja normal alguns animes serem banidos ao redor do mundo, outros são banidos de forma completamente injusta, como o caso de Pokémon e Record of Ragnaroli. Porém, existem alguns casos bizarros que eu continuo transitando pela web tranquilamente e sem nenhum problema. E exatamente isso que eu vou mostrar agora mesmo. 1. Boku no Pico É, esse aqui eu acho que nem preciso comentar. Essa obra aborda de forma direta e explícita a sexualidade de uma criança de 12 anos, causando desconforto e revolta em praticamente qualquer um que já assistiu isso. E se até o próprio Pikachu já foi cancelado, não tem motivo pra essa obra estar perambulando pela internet. 2. Kite Essa obra violenta retrata a vida de uma assassina que se esconde atrás de uma aparência gelical. Até aí, uma premissa válida, mas que tem um solado sombrio dentro de sua história, onde de forma clara, a protagonista sofre um abuso. E não sendo suficiente ter algo tão horrível retratado, ela ainda era menor de idade. Comenta aí, você concorda que essas obras deveriam ser retiradas no ar e banidas definitivamente? Ou seria extremo demais uma medida dessas?